Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu acho que nós vai ter que passar na loja de roupa pra você trocar esse capacete. Não, bro, relaxa, né? Eu chamei um do capacete, um da roça e outro do foguinho, mano. É o primeiro que entrou no carro e falou, leva a gente lá no Rio Conde. É brincadeira, não? Mas o Rio Conde já tá todo procurado, vamos lá. Pintua? Tá ligado, né? Tá ligado, né? É maluco. Aí o cara conheceu o Nevi, aí o cara me chamou de Gustavo, vixi. Moleque! E só não pode chegar na polícia, porque quando chegar aí o negócio vai ficar sincero, velho. O cara já sabe de todo mundo já. Pô, mano, eu tô comendo combo o tempo inteiro, velho. O cara só não sabe do Alberto Carlos ainda, porque o Alberto Carlos ficou perto. Não tem nem como saber de mim. Eu só... O jeito que eu tô aqui, eu tô igual a qualquer um da cidade. Qualquer um. Cabelo grande. Vou colocar. Já que o cara tá aí conhecendo você pelo capacete aí. Mas eu acho que agora a gente precisa fazer mais dinheiro. Agora... Vai ser aqui. Agora o que é que dá pra gente levar? Lockpick, droga, o que o cara tiver na boca. É, a revista já fala, irmão, perdeu, pai. Perdeu. Você perdeu, pronto. Não tem chororô, não tem xiriri. Olha, na hora que eu falar, esse aqui, ou eu vou bater no carro e todo mundo já saca, ou então vai ser... Dois palitos. É, no susto. O cara tem que entender que hoje em dia se sair pra roubar, tá perigoso também. Ah, só tem um problema. Vai com ele aonde? É. Agora não tem ninguém, né? Mano, então. Tô achando que tem sim esse carro aqui, ó. Esse carro aí, ele tá aberto, esse parco. Pô, o foda que a gente vai sequestrar sem van, cadê a van? Hum, tá trancado. Fudeu. Fudeu. Deixa dinheiro nessa tema aqui, vai lá embaixo e busca uma lockpick. Chegou, chegou, chegou. Chegou, cara. Vou colocar a mão na cara. Ah, o cara tá... Desceu, desceu porra pra lá. Opa. Parou, parou, caralho. Parou, 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 cabelo azul. Parou. Ô, parou. Oh, e o Endai? Parou, parou. Todo mundo, parou, todo mundo. Todo mundo, parou. Parou. Parou aí, malucão. Psss, 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 psss. Ô, ô. Ô, ô, ô. Ô. Irmão, você tá realmente tentando correr, caralho? Tá achando que eu tô de brincadeira? Tô com uma arma na sua cara, ô filho da puta! Ô! Ô! Ô, cowboy, cadê você, cowboy? Ah, tô chegando. Cápido aqui, porra. Agora parou, agora parou! Tu vai ser sequestrado, irmão. Tu tá achando que nós estamos pra palhaçada? Tu foi sequestrado, a sua casa acabou de cair. Subaco no chão, parceiro. Subaco no chão, parceiro. Você tá vindo aqui pro crime. Moleque, tu acabou de cair na mão dos criminosos, parceiro. Eu tô mandando tu parar, já tem mó tempão e tu não para. Tu tá é fudido, moleque. Pô! Ô, chegou a gente, chegou a gente, chegou a gente, chegou a gente. Cheio de maconha aqui, ó. Tá passando rádio, tá passando rádio, tá passando rádio. Ô, o cara passou rádio aqui, o cara passou rádio aqui, viu? Corre lá no... Corre no coisa lá. Porra, já vem aqui, moleque. Bora, 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 Carlos. Bora, Carlos. Ele não deve estar na rádio, ele não deve estar na rádio. Corre nele. Eu tô, o que que pega? O que que pega? Esses caras que estão chegando aqui estão pro crime? Mano, chegou a gente, chegou a gente, chegou a gente, chegou a gente. O cara passou rádio aqui, porra. Ó, seguinte, eu não tô te escutando. Você tá me escutando? Oi, 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 oi. Aí, ó. Meu Deus do céu, você é chatão, hein, velho? Eu sou chato? Porra. Eu tô te sequestrando, você tá querendo que eu sou ilegal, velho? Você tá achando que o crime é o crime, porra? Porra. Seguinte, nós vamos sair correndo ali, você vai me seguir. Já era. Você se fudeu já. Já é? Escutou? Já é, velho, já é, velho. Então vai. Um, dois, três e... Chatão, hein. Porra. Chato, caralho. Chato, caralho. O cara aqui teve que morrer, mano. Teve, né? Teve que morrer, não teve jeito. Vamos meter o pé. Vai vir polícia, vai vir polícia. Vai vir polícia, vai vir polícia. Bora, 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 bora. Tô chegando muita gente. Fudeu. Bora, vai vir polícia, então. Ô, Pietro, vai vir beat, ô, Pietro. Bora, bora. Vambora, vambora, vambora. Leva esses caras. Leva esses caras. Leva esses caras. É pra levar os caras? O carro tem lugar pra levar, não. Mano, leva... Pera, vai ter que ficar... A gente pega a van deles. Bora pegar a van deles. Cadê eles? Coloca um deles aqui, velho. Ué, você acabou de falar pra não levar os caras? Então vai lá. Você falou pra não levar os caras, pô. Traz um deles, traz um deles. E o outro pega a van. Vai lá pra van de vocês lá. Bora. Acompanha, vambora. Não, vai com ele, vai com ele. Ah, é, eles estão com a van, pô. Você tá armado, você tem que ir com ele. O outro não tá armado. Pera, o outro não tá armado? Vai lá que eu vou descer, vai lá, vai lá que eu vou descer, pô. É mais rápido. É, deixa eu descer. Vai lá com ele. Andy, fala pro cara abrir o carro e... Bora. Ô, 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 ô. Ô, Pietro, onde que a gente vai, Pietro? Mano, vamos pro norte, vamos pro norte. Sentido do norte, sentido do norte. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora. Pega a raza dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Manda ele passar a raza. Tá indo já? Andy, vai pegar o celular errado desses caras aqui, pô. Pô, mano, bora, sai daí, mano. Tinha outro cara de roxo aí. Não, você sai. Quem que você está no P1? É, o cowboy está no P1. Beleza. Vamos embora. Tá reclamando aqui, porque a gente já atrasou. Atrasar lá do guerra... Mano, eu já vi que esses caras vão ter um turinho, tá ligado? Anda descalço, sem blusa, eles vão se incluir. É, mano, acho que a gente vai precisar só o seu. Mano, eu quero dinheiro só. Eu só preciso de dinheiro. Cinco mil já era. É, tipo, essa voz aqui está de boa? Mano, eu acho que sim, né? Está de boa, né? Mas aqui não tem muito o que fazer, né? Que o Liu vai chegar. Ei, Blue, madafuck. Deixar o Liu e o outro lá desenrolar mais, nós ficamos mais quietos. Mas longe, né? A van está no nome dele? O cara estava com dois rad aqui e eu peguei o celular do cara. Bora, 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 bora. Basta o Zancudo, vira a primeira esquerda depois do túnel do Zancudo. Só lenda, mano. Só lenda. Começo da cidade até dando aquela podada vai ser só lenda. Vamos ter que tirar o Kuntz, né? Caralho, o carro está puxando, viu? O que aconteceu com a frente? A roda está torta. Vira a esquerda aí, ó. Vem de novo, sai do túnel, vira a esquerda. Esquerda, esquerda aí. Mano, vai ter que dar a dura nesses caras, tá ligado? Que esses caras vão querer crescer, mano. Não, quando é assim, mano, não vale a pena bater a boca que vai estressar. A gente tem que falar o nosso objetivo. Não tem conversa, irmão. É isso e é isso. Pode ir lá na esquerdinha, lá. Claro que não é esquerda. Aí já tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eles aqui ou vou desumir pra praia? Aqui, aqui, aqui. Camuflado pra ninguém ver minha cara. Meu pau. Será que dá pra reconhecer muito o meu rosto? Tô, tô, tô. Tô de longe porque ele tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado. Segura eles aí, segura eles aí. Ô, Levi, falar um negócio pra tu, vem aqui. Mano. Rapaziada, bagulho é rápido. Já se encaou, já se encaou. Quanto que cês tem na conta... Não, mano. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Me desculpa, mano. Eu esqueci essas vezes, mano. Desculpa aí. Mas eu não vou conseguir falar agora, não. Prossegue aí, passa. Voltei. Vai. Quanto que cês tem na conta? Quanto que cês tem na conta você doida nessa porra aí? Tá bem, tá bem. Três mil, quanto cê tem? Cê não sabe? Ó, eu vou dar o celular. Meu parceiro, o cowboy vai estar de olho no celular de vocês aí, entendeu? Se você... Se eu sonhar que você chamou policial... Se eu sonhar que cê chamou alguém, é só um na sua cabeça. Entendido? 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 Mano, ele te perguntou uma pergunta básica, cê responde a pergunta. Tá entendido, vai. É só... Só pra sonar, vê quantos que ele tem. Paca essa pajuta pra cá, louco. Eu, hein? Bora. É, louco, vai atrás ao lado mesmo? Poxa... Ei, irmão, tu tá armado aqui, parceiro. Tu tá vindo vender essa pajuta, nem muito eu tenho. Perdeu não, perdeu. E aí, parceiro? Abre o celular aí. Não, tô esperando, se não for pro cara ir olhar. Ô, cowboy, vai ali atrás dele lá, cowboy. Como é que é? Vai atrás dele aí. Cadê? Parceiro, Vai lá, abre o celular. Fala aí. O cara tava com uma fajuta, lock, faca, dinheiro soja, etabonada. A gente não pode ficar atrasando o lado dos outros, mas os outros sempre vai atrasar o nosso, irmão. Todo dia vai ter que sair de casa um malandro e um otário. Hoje ele vai ser, amanhã provavelmente pode ser que seja a gente, mas não pode deixar passar batido, tá me entendendo? Hoje já foi nóis. Exato, mano. Pega tudo que tem que pegar lá, pega uma graninha básica aí, vamos roletar, mano. Pega o dinheiro e a lock do mano aí. O mano tem a lockpick. Revista ele aí, pega tudo, pega o dinheiro que eles falaram aí que tem aí e já era. E você vai me transferir esses 734 com a laranja, certo? Certo. Vou falar o número do seu lápis, é 825-613. 825-613. 825-613. Ia guardar isso aí o mais rápido possível. Ele gritou seu nome, viado. Isso aqui é foda, foda que, mano, é muito atraso pros caras, velho. Roubar os caras, pegar dinheiro e ainda desmaiar eles aqui no meio do nada, tá ligado? Não, não dá, pô. Seu nome vai ter que ficar na roda, mano. Vai ter que vir, nós cobra, pô. Bora, tu. Quanto aqui na conta mesmo? Três mil, né? Chegou ele? Chegou? Ó, o laranja aqui falou que chegou quatro... Bora. Pingou, pingou mesmo? Pingou, né? Não sei a conta, né? Nossa, ele que é a laranja, pô. Como que é o número do laranja mesmo? Oito, vinte e cinco, meia, treze. Oito, vinte e cinco, meia, treze. Oito, vinte e cinco, meia, treze. E pede a lockpick dos camisa branca. E ele vai passar só lockpick, entendeu? Mano, e se nós chamar o Samu e passar eles? O cara vem, pingou aí. Moleque, caralho. Isso aqui vai ser muito bom, mano. Mano, nós vamos ter que ser peito de aço nas próximas semanas, viu? Lockpick. Aço! Aço, não vai segurar o B-Roc, não tá entrando. Ô, o Mascarado, passaram tudo aí. O que que a gente vai ser esses caras aqui? Mano, manda nadar, manda nadar. Manda nadar. Não mata não, manda nadar. Vai, os dois, tá porra aí. Vai, esfila aí. Vai, esfila aí. Vai, 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 vai. 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 Bora, meu filho, bora, 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 bora. Não, ele foi deixar lá na água. Vem, Gustavo, vem. Pera aí, pô, tá botando medo dos caras. É, boa mesmo. Mano, essa van aí não vai ser B.O. Não, não, né? A van é deles, pô. Ah, então marcha. É, a van é deles, é a van deles. Ô, eu tô com um monte de rádio aqui e celular. Moleque, isso aí dá pra comercializar. O problema é que a gente vai ter que começar a guardar. Aquela hora, pô. Tá, mano. Tá. Mano, conseguimos faturar mais umas coisinhas, né? Querendo ou não. Mano, eu tô vendo que eu vou me foder nesse fim dessa história aqui, mano. Mano, quem vai se foder sou eu, que tô com um nome na boca da galera que nós estamos sequestrando. Um leve. Ó, ô, desculpa aí, mano. Ah, tem, bro. Ele é quem se olhou e falou assim, ô, laranja, pingou aí, laranja do lado dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho seis mil na mão e sete no banco. A gente faturou mais, é, treze mil. Beleza, pestei. Ah, isso é bom, mano. E uma pistola, que eu peguei a pistola. Uma pistola e uma lockpick. E se contar os dois aí, já deu mais, já deu mais o quê? Uns vinte já? Uns doze? Só não é dez? Mano, vamos guardar aí se estocar, mano. Porque a chance de nós perder é grande, velho. É, tu nem acha. Tá, mano. Caralho, como é bom fazer os outros de otário! Gente! Com certeza que eu venho do curso agora? Com certeza que eu vou. Tem um cara tá dentro aqui, hein? Epa, é mesmo? Impressionante. Dá uma freada aí, dá uma freada brusca aí. Mano, você é da menina, não é não? É da menina, não é não? Faz... Não, o 360 eu diminuí a velocidade e ele tem que acelerar a dele, pô. Esse é o 360. Agora eu comecei a passar pra outro contato o dinheiro aí, porque... Não, deixa nesse aí mesmo, pô. Não tem outra conta corrente. Vai ter que deixar, tipo, um laranja. Olha ali, ó. Olha ele. Ele nós vai ter que render, pô. Todo mundo tá parando na mão, hein? Eu acho que tô, hein? É só você puxar e mirar com ela. Ali vai ter que render, não vai ter outra, pô. Olha esse carro dele, ele tá melhor que o nosso, né? Mas aqui eu vou passar esse carro aqui na minha cara. Pô, se o cara der uma PT, por que a gente não dá PT na mão do livro Conti? Só não tem as balas. É, pô, passar, mano. Não, mas é só voltar mesmo, Conti. A gente não quer atirar mesmo? Mano, aqui eu vou guardar o carro na rápida e tirar ele de novo, só pro meu mecânico arrumar o carro, viu? Cadê o bolso insulinho? Fica preparado todo mundo. Polícia, polícia, polícia. Bora, 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 bora. Sobe o carro aqui. Mano, fudeu. Mete o pé, mete o pé com o carro. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Sobe o Levi, sobe o Levi, sobe o Levi. Não é, não é. Mete o pé, confia. Vem, Levi, não é pra gente. Aqui, Levi, do teu lado. É sim, o Golf é. Foge, confia. Foge, foge. É na gente, mano. Dava tempo. Mano, é sim, o Golf ex-novou. Vocês acreditam? Ah, nem aí. Quer que eu vá. Leve embora pra cidade. Leve embora pra cidade. Não, não, não. Não dá, pô. Tem gasolina, não. Sobe, 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 sobe. Caramba! Prega, prega! Acabou minha bala, morri. Sobe no carro, sobe no carro. Vem, 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 vem. Estou atrás do caminhão branco, atrás do caminhão branco. Aqui, 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 aqui. Tá aqui, level, porra. Aqui, aqui, o puro. Aqui, Robert. Aqui, aqui, aqui. Vamos application here, Robert. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Cic, Cic, Cic. Não, que isso, mano. Mano, o carro tá... Ele tá empenado. Vai, o Roberto... Mano, é o cara do... Mano, quem que tá com as paradas? Quer ficar um aqui pra trás? Tem que passar tudo no porta-luva. Coloca no porta-luva rápido. Ah, não, eu não tô com nada, não. Eu tô só coloquindo. Coloca no porta-luva as coisas. Aí, meu, tem droga aqui. Eu vou jogar fora. Vai, vai, vai. Não para, não. Não para, não. O que tá dirigindo vai embora. O que tá dirigindo vai embora. Depois não fazemos. Eu coloquei no porta-luva. Coloquei duas armas no porta-luva. Alguém pega essas duas armas. Alguém pega. Tá tudo no porta-luva. Alguém pega. Um tem que pegar isso tudo, mano. Mas vai ficar pra trás? Vai ter que ficar pra trás. Pera, tem uma lockpick aqui no porta-luva? Se tiver... Eu pego, eu pego, eu pego. Deixa comigo. Pega aí, pega então, Lerê. Minha mochilinha tá cheia, mano. Mochilinha, porra. Pô, tudo é MC. Que porra de mochilinha, mano. Mochilinha, bro. Tá tudo comigo, Zubiro. Só preciso que você pare em algum lugar. Muito nada a ver pra eu roubar um carro ou uma moto. Sai fora. Montilha, montilha. Em cima do montilha tem moto. Beleza, pode ser. Mas nós já passamos do montilha. Então por que você deu a opção do montilha, meu amigo? Sei lá. Sei que a gente ia passar do não. Mano, então faz uma música, velho. Esse momento é o momento da música, mano. É o momento da música. A gente acelera na rua, ninguém pega. A gangue tá chegando, ninguém pega, ninguém pega. Eu acho melhor. É, senhor. Tu não acha nada, nigga. F*** esse chão, bro. Moleque, preguei bala nos caras. O cara ficou prejudicado, ficou pra trás, fudido. A verdade é essa. Você pegou no... A gente tem que guardar esse carro que ele já tá avisado. Vocês tem dinheiro na mão? Vocês tem dinheiro na mão? Tem não. Tô. Ninguém tem dinheiro na mão? Tem não. Mano, vou te falar qual que é a boa. É a gente conseguir achar um carro atrás do carro e abandonar esse aqui no meio do nada. Ali, na direita tem uma caminhonete. Vai ali, vai ali. Vai que a caminhonete ali sobe gente atrás. Sobe gente atrás. Não, então é prejuízo. Dá não. A gente tem que pegar o carro, não é abandonar isso. Nós temos que tirar as máscaras, pô. É abandonar esse. Tirar as máscaras... De dinheiro na mão? Tem cara aí, tem cara aí. Quer sequestrar? Caralho! Caralho, moço. Já estamos na merda? Mano, tem que ser rápido. Tranca o carro e só tira as máscaras. Bora, bora, bora. Tranca o carro e tira as máscaras. Vire dentro com a roupa. A roupa também acho que tá avisada, mano. Só as máscaras por enquanto, meu. Meu Deus, eu tô vindo abrir. Eu tô vindo abrir. Tira aí, tira aí. Sem saldo, tem que pagar 30. Tem 30 aí? Eu tenho, eu tenho. 10, precisa de 10. Eu tenho. Vai, 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 vai. 330 aí. Chegou? Bora, bora, bora. Chegou, 330? Chegou, bora. Minha folga. Moleque, seguinte. Isso aqui é a porra de um assalto barra sequestro. Você tem quanto aí? Caralho. Você tem quanto? Vai lá pro fundo. Vai lá pro fundo. Vem. Vem, 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 vem. Esconde esse carro aí. Meu Deus, meu Deus. Você é louco, pô. Eu só boto uma roupinha aqui de crias. Quem dera se eu tivesse dinheiro. Nossa, você não tem nada, mano. Quanto você tem na conta? Fala a verdade. Bora, parceiro. Bora, parceiro. Perdeu. Só tem um carro, velho. Um carro? Beleza, fechou. Bora. Vamos, bora. Você tem outro carro. Tô sem máscara, esqueci. Por que que eu fui apontar a arma pra esse cara, velho? Eu também não entendi, pô. Eu também não entendi, não. Acabei de tirar a máscara e fui fazer um negócio. A polícia. Acelera, meu irmão. Só vai. Os caras tão na loja. Mano, passe num ponto aí, rapidão. Esquerda e sobe. Esquerda e sobe. Ou a gente é muito azarado e é muito sortudo. Eu também não entendi, não entendi. Eu também não entendi, não entendi. Eu também não entendi, não entendi. Eu também não entendi.